Gente, aqui é na porta de casa, quer dizer, na janela, né? E vocês podem ver que tem muita neve. E parece que tá muito frio, né? Porque tá ventando demais. Eu vou abrir um pouquinho o vidro, porque eu tô filmando atrás do vidro. A gente não consegue nem ver a calçada, onde começa e onde termina. Tá frio. Nem parece a mesma rua. É muito diferente. Mas é bonito. Parece um monte de algodãozinho, assim, no chão, sabe? Ou mais burro, eu não sei. Por causa do Flávio tá em algum lugar, que eu ainda não consegui ver. Porque os carros ficam todos atolados aqui. E a maioria das pessoas vai a pé trabalhar. Porque não tem como.